Eu nem te vi ai mas a cabeça só diz go 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 A cabeça só diz go 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 As 4 da PC Eu nem te vi ai mas a cabeça só diz go 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 Cabeça só diz go 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 Boi só se ouve o Ed mano Juro por tudo só se ouve o Ed Até tão a fazer aquelas filas de pito a pito ao comboio Já só com músicas da Ed todos malucos a gritar Música Eu te enganei mas single platina Single platina ya Obrigado. Hoje eu estou cheio de amigos novos, mas é que... Let's get it now. A party acabou, mas chupraram umas quantas garrafas na tempo. Monstrigas todos loucos, querem me levar para um mundo que eu não sei se vou. Vou dizer que eu não vou, não vou parar. Não vou parar, enquanto o vent vai... No targeted, noźro do Zy σε Neo, alternative, atingente para fazer o soundtrack, não obedeque dostime dos santos do Zy where they are W!!! WTHE Wisher WernherDog Butter Cherry WHAGAG AGD WHAGAG Man, shadow, tlah units, m상을яться O Using Pagar, to lead The sport E aí dia, fecha-se mamo, se meteres mais cenas fica a denunciante, bê. Isso está mesmo a suar a projeto de novo. Chauet Gang Band, eles que estão neste país tentam fazer o soundcheck. WEPK!